Bom dia, amigas, bom dia, amigos da TV Sounik. Esta é uma edição especial, é uma edição matinal, porque está rolando agora no Rio de Janeiro uma grande operação policial que está prendendo os suspeitos de matar Marielle. O motorista que guiou o carro e o assassino, o provável assassino de Marielle, foram presos agora de madrugada no Rio de Janeiro. O assassino chama-se Rony Lessa, de 48 anos, é um sargento reformado da Polícia Militar que mora no mesmo condomínio do presidente Jair Bolsonaro, chamado Vividas da Barra. O motorista do carro, assassino Elcio Vieira de Queiroz, também está preso. É um ex-PM. Às 11 horas da manhã haverá uma coletiva da Polícia, Ministério Público do Rio de Janeiro, Polícia Civil, Polícia Federal, para novos detalhes. A operação se chama Buraco do Lume. Buraco do Lume é um lugar do Rio de Janeiro, é uma grande praça, onde políticos de esquerda costumam fazer comícios, prestando contas da sua administração. É onde também a Marielle Franco fazia esse tipo de comício, de contato com a população. Isso indica, segundo especialistas, que o crime é relacionado à política e não a questões fundiárias, como se imaginava antes. Esta é uma edição especial da TV Sonic, é uma edição da manhã, porque esta manhã, por volta de quatro horas, foi preso no Rio de Janeiro aquele que é apontado como o homem que deu os 13 tiros que mataram Marielle Franco e também o motorista Anderson Gomes no dia 24, no dia 14 de abril do ano passado. Segundo o que já se sabe, Rony Lessa, o PM reformado que deu os disparos pela segunda coisa da ação do Ministério Público, morava no condomínio Vivendas da Barra, O mesmo onde mora Jair Bolsonaro, presidente da República. As investigações apontam que o planejamento do assassinato começou três meses antes da execução. Rony Lessa, já se sabe, pesquisou na internet a vida de Marielle, os deslocamentos, os lugares que ela frequentava. Também pesquisou a respeito do Marcelo Freixo, que foi o deputado estadual que presidiu a CPI das milícias há dez anos e com quem Marielle trabalhava. E também o Rony Lessa pesquisou na internet, no seu computador, a vida do general Braga, o interventor militar no Rio de Janeiro. Às 11 da manhã, haverá uma entrevista coletiva para mais esclarecimentos. Não se sabe se nessa entrevista coletiva, acredite-se que não, serão denunciados os mandantes. Muito difícil, parece que essa coletiva vai apenas esclarecer detalhes dessas prisões e das investigações que estão sendo feitas em mais de 30 endereços de outras seis pessoas também ligadas a esse crime. Hoje, dia 12 de março, daqui a dois dias, vão se completar 365 dias da morte de Marielle. E essas são as prisões mais concretas, são as acusações mais concretas de participações no crime. Eu vi agora há pouco a transmissão da Globo News, Polícia Federal, no casarão, na imensa casa, praticamente uma mansão, do Rony Lessa, lá no condomínio Elisete Lee, no condomínio Vivendas da Barra, que é o mesmo condomínio onde mora o presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal também esteve no endereço do ex-PM Elso Vieira de Queiroz, é uma casa muito mais modesta, ele é apontado como o motorista. Sabe-se também, essa investigação tem esses detalhes, que o assassino, o Rony Lessa, o acusado de ser o assassino, estava no banco de trás do carro em que estavam, estava ele e o Elso Vieira de Queiroz. Essas investigações foram possíveis, apesar de vários problemas que impediam o avanço das investigações. como, por exemplo, as câmeras do trajeto do carro da Marielle, que não estavam funcionando naquele dia. As câmeras urbanas, as câmeras colocadas na rua, exatamente a câmera que deveria mostrar o ponto onde foi assassinada a Marielle, foi desligada. Uma investigação que teve muitos obstáculos, muitos obstáculos, muitos problemas, até chegar a esse ponto. Hoje de madrugada, por volta de quatro da manhã, Rony Lessa, PM reformado, foi preso pela Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Essa é a principal notícia de hoje. Esse assassinato está sendo objeto de cobrança não só no Brasil, como no mundo todo. tudo indica que se tratou de crime político. E por que se tratou de crime político? Porque a operação se chama Buraco do Lume. O nome das operações da Polícia Federal geralmente indica, diz respeito ao contexto em que o crime foi realizado. Esse Buraco do Lume é uma praça que fica no centro do Rio de Janeiro, chama-se Buraco, porque ali era para ser construído um prédio pelo Grupo Lume. O Grupo Lume faliu, ficou Buraco. Hoje não é mais o Buraco, há uma praça, porém, o nome popular ficou sendo Buraco do Lume. Nesse Buraco do Lume é um ponto conhecido de políticos de esquerda fazerem os seus comícios, a sua prestação de contas aos eleitores. Essa tradição foi inaugurada por Vladimir Palmeira, que foi um combatente da ditadura, foi um dos líderes que lutaram contra a ditadura, depois senador, depois deputado, ele inaugurou essa tradição de comícios no Buraco do Lume, onde também a Marielle Franco atuava. Isso indica que o problema, que a motivação do crime foi política. Essa é também a suspeita que poderá ser desvendada na entrevista coletiva marcada para, daqui a pouco, às 11 da manhã, no Rio de Janeiro. Vivendas da Barra é o condomínio onde mora o presidente Jair Bolsonaro. Nesse mesmo condomínio morava o PM reformado Rony Lessa, preso hoje às quatro da manhã. A casa dele, imensa, não chega a ser uma mansão, mas é uma casa imensa, uma casa muito grande. A casa foi totalmente vasculhada pela Polícia Federal, foram todos os pontos, até a caixa d'água foi vasculhada, apreendidos, evidentemente, celulares, apreendidos computadores, tudo o que se faz numa operação como essa. E o que já se sabe é que ele, de fato, pesquisava na internet a vida da Marielle, pesquisava o seu trajeto, lugares que ela frequentava, e também a vida do Marcelo Freixo, que era... Ela trabalhava, primeiramente, no gabinete do Marcelo Freixo, e depois se tornou vereadora. Era vereadora de primeiro mandato, quando foi assassinada. Tanto que o que se pensou primeiro é que o alvo do domicílio seria o próprio deputado Marcelo Freixo, porque tinha presidido a CPI das milícias em 2008, no Rio de Janeiro. A Marielle Franco era uma vereadora de primeiro mandato. O que o Rony Lessa, o PM reformado, preso hoje de madrugada, também pesquisava na internet, era um tipo de metralhadora, uma submetralhadora, que provavelmente, segundo a polícia, foi a arma usada. Da onde, dessa arma, da submetralhadora, saíram os 13 tiros que deram fim à morte da Marielle, que se tornou um símbolo de resistência feminina, se tornou um símbolo de resistência política e cujos assassinos permaneciam ocultos até o dia de hoje, quando, finalmente, a Polícia Federal chega e prende a pessoa que ela acusa de ter efetuado os tiros e a pessoa que ela acusa de ter estado de ter dirigido o carro em que estava o assassino de Marielle Franco. Não se sabe ainda, evidentemente, os mandantes ou os presos devem estar sendo interrogados nesse momento, imagino, e da coletiva das 11 horas, que é claro que será acompanhada aqui pela TV e eu sou o Nick, porque esse é o meu compromisso com vocês, de estar sempre comentando as notícias em cima da hora, em cima da hora, sempre antes, sempre antecipando, para que vocês tenham uma informação, mas uma informação segura. O meu compromisso é transmitir a vocês informações seguras e comentários baseados em fatos sólidos. Esta madrugada, uma grande movimentação no Rio de Janeiro, a bomba da prisão dos assassinos, do assassino, segundo o Ministério Público, segundo a Polícia Federal, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o assassino foi Rony Lessa, um PM reformado, que morava numa enorme casa no condomínio Vivendas da Barra, é o mesmo condomínio onde mora o presidente Jair Bolsonaro. Não se sabe ainda, o que se sabe é que esse Rony Lessa, evidentemente, morava numa casa de valor incompatível com seus rendimentos de PM reformado, uma casa imensa num condomínio na Barra da Tijuca, num condomínio muito chique onde mora o presidente da República. Então, a suspeita é que ele vivia do crime, é um matador profissional, ou não se sabe também quais são suas atividades em relação a milícias. Mas a primeira conclusão é que a casa onde mora é totalmente incompatível com os rendimentos de um PM, seja um PM reformado, um PM nativa, totalmente incompatível. a casa foi focalizada de cima pelo helicóptero da Globo News, enquanto os policiais faziam a valladura dentro da casa, no telhado, na caixa d'água, procurando documentos, armas, celulares, computadores, tudo que possa contribuir para incriminar. Agora, evidentemente, que se a Polícia Federal fez essa enorme operação, essa investigação da Polícia Federal, autorizada, evidentemente, pela justiça, foi autorizada pelo juiz Guilherme Schilling Polo Duarte, deve ter fatos muito sólidos para prender esses dois homens. Os dois, ambos ligados a PM e, provavelmente, ligados a milícia. Ainda não se pronunciou a palavra milícia. Meu caro doutor Ninja, Elisete Lee, bom dia a todos. Essa é uma edição especial da TV Sonique, porque sempre que há uma notícia importante, eu entro ao vivo no ar para comentar com vocês. Essa é a notícia do dia, é a notícia que vai repercutir durante o dia inteiro, é a prisão do matador da Marielle Franco, da Marielle Franco, cujo assassinato completa depois de amanhã, um ano. É claro que vai haver muitos comentários, por que demorou tanto, por que as vésperas do aniversário de um ano do assassinato, e várias questões. Muitas delas são esclarecidas hoje, às 11 da manhã, na coletiva da imprensa, Bruno Anastasakis, marcada para às 11 da manhã. Não há nenhuma foto, não há nenhuma ligação documentada entre o Rony e o Jair Bolsonaro. A única ligação é que ele mora no mesmo condomínio, Vivendas da Barra. O condomínio foi focalizado hoje de manhã, ainda está sendo focalizado pela Globo News, que está lá de plantão, mas não se sabe de nenhuma foto dele com o Bolsonaro, de nenhuma relação, enfim, São apenas vizinhos, pode ser uma grande coincidência, pode ser que não, mas a princípio morar no mesmo condomínio não quer dizer amizade ou algum elo. Evidentemente que tudo isso aconteceu agora. Um deles foi preso, ambos foram presos de madrugada, quatro da manhã, quatro e meia da manhã, então tudo isso é muito recente. Vamos ter desdobramentos durante o dia que eu vou acompanhar aqui com vocês, porque esse é o meu compromisso, trazer a notícia, porém, a notícia segura, a notícia na qual você pode confiar no que aconteceu. eu não gosto de falar a respeito de especulações, a respeito de teorias da conspiração, porque toda teoria da conspiração é uma fake news. Nem toda fake news é uma teoria da conspiração, mas toda teoria da conspiração é uma fake news. E teorias da conspiração estão rolando várias, as dezenas e as centenas, e eu acho que não ajudam em nada, pelo contrário, só ajudam a confundir. E, ao contrário do chacrinha que não veio para explicar, veio para confundir, eu venho para explicar, porque eu também quero entender. Eu acho que o começo de tudo é entender, é conhecer. A felicidade do conhecimento é o conhecimento da felicidade. Isso é uma frase não sei se é da civilização chinesa, da civilização hindu, de onde é essa frase, mas é uma frase que eu tento seguir. A felicidade do conhecimento é o conhecimento da felicidade. Devemos conhecer, mas conhecer o que é verdadeiro. Não o que pode ser, o que poderia ter sido, se tivesse acontecido isso, seria assim, não. O que foi, já passou. Então, temos esse fato novo. É a primeira vez que se prende alguém acusado de ser um matador com provas muito, com indícios muito fortes. a promotoria sabe de detalhes que esse PM reformado, Rony Lessa, pesquisou a vida de Marielle Franco, pesquisou os trajetos de Marielle Franco, pesquisou a vida do Marcelo Freixo. ao que parece, ao que parece, o alvo, de fato, era Marcelo Freixo e não Marielle, porque Marielle era vereadora de primeiro mandato. Quem tinha, quem eram ameaças às milícias, e tudo indica que esses dois ex-PMs são milicianos, tem elos com milícia, isso vamos saber mais tarde, mas há indícios fortes disso. E o alvo principal seria o Marcelo Freixo, que esse sim presidiu a investigação das milícias e isso atrapalhou muito a atividade. Não Marielle, que era assessora que trabalhava com o Marcelo Freixo, mas que estava apenas com começando o seu trabalho legislativo. E o nome da operação, segundo especialistas, indica a motivação política, seria, portanto, um crime político e não, como se pensava anteriormente, um crime relativo a questões fundiárias, questões de grilagem de terras, que as milícias costumam fazer, segundo o próprio Marcelo Freixo, que deu uma entrevista agora de manhã à Globo News, a Marielle Franco tinha apresentado um projeto a respeito da proteção das pessoas, a proteção que o Estado, proteção jurídica que o Estado deveria dar a essas pessoas vítimas de grilagem na favela do Rio de Janeiro, mas um projeto que sequer havia sido aprovado. Então, a participação dela não chegou a atrapalhar as milícias, tanto quanto a atividade do Marcelo Freixo. A suspeita também do Ministério Público, da promotoria, que está acusando esse cidadão de ser matador, é que ele usou provavelmente uma subentralhadora que ele estava investigando na internet a respeito dessa arma. O planejamento começou três meses antes, portanto, março foi execução, fevereiro, janeiro, três meses antes, seria janeiro, se bem que eu ouvi repórteres falando que o planejamento tinha começado em outubro. Se for outubro, foi um planejamento mais longo, mais longo ainda. E se suspeita que os assassinos não tinham ideia da repercussão que esse crime teria, justamente porque a Marielle Franco não era conhecida, não era uma política de expressão, política de expressão no Rio de Janeiro era o Marcelo Freixo. Bom, as perguntas que restam, quem foram os mandantes ou quem é o mandante a quem interessava matar a Marielle e por que? Por que matar a Marielle? são as duas perguntas que restam, não devem ser esclarecidas nessa coletiva às 11 da manhã, essa coletiva vai detalhar mais ainda as prisões de hoje, essas duas prisões e as investigações em mais de 30 endereços de outras seis pessoas, claro, é uma quadrilha, não é? Nem poderia ser diferente, não poderia ser um crime se não executado por uma quadrilha, então, até agora são seis pessoas envolvidas, dois, dois deles, já se conhecem os nomes, já estão presos, devem estar sendo interrogados nessa altura, não sei qual é o procedimento, se é interrogar logo de início de chofre ou se o relatório é feito de uma forma mais demorada, não sei, mas o provável é que eles estejam sendo interrogados agora, o Rony Lessa e o Elcio Vieira de Queiroz, por coincidência, mais um Queiroz na história, mas não se sabe se esse Queiroz tem relação com o Queiroz. A grande diferença entre o Rony Lessa e o Elcio é que o Rony Lessa morava num imenso casarão no condomínio Vivendas da Barra, um condomínio de alto luxo, onde também mora o presidente Jair Bolsonaro. E o Elcio morava numa casa simples, totalmente uma casa modesta, parecida com aquela casa, a casa do Queiroz, mas é a casa onde o Queiroz nunca se encontra. Esse rapaz também se chama Queiroz, mas até agora não se estabeleceu nenhuma relação entre ele e o Fabrício Queiroz, ou se ele tem a ver com a família Queiroz. Queiroz é uma família imensa, tem também o Protogenes Queiroz, que é o delegado da Polícia Federal, hoje exilado na Suíça, mas que também morador do Rio de Janeiro, evidentemente que é uma família grande e não se sabe exatamente se há algum El. De qualquer modo, é um grande avanço nas investigações a respeito do maior mistério do crime mais misterioso, do crime político que o Brasil pergunta há um ano o que aconteceu. Maurício Correia, bom dia a todos, bom dia amigos, estou fazendo uma edição especial da TV Sonique, bom dia Porto Velho, no Rio de Janeiro, hoje de madrugada, agora há pouco, foram presos dois suspeitos de terem assassinado Marielle, Aroaldo Jesus, Rafael Pereira, bom dia, o matador é apontado é Rony 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 Lessa Rony Lessa é apontado como o homem que deu os treze tiros que mataram Marielle e Elcio Pereira de Queiroz como o motorista que estava no Cobalt Cobalt o carro dos assassinos de Marielle dois, portanto no banco de trás o Rony Lessa e o motorista Elcio Pereira de Queiroz ambos estão presos está vendo busca e apreensão em mais de 30 endereços de outras seis pessoas que têm ligação com o crime Lucas Lua trata-se evidentemente de uma quadrilha o que se sabe é que esses dois são ex-PMs não se falou ainda em participação deles em milícias mas é muito provável ex-PMs geralmente se tornam há muitos ex-PMs que viram milicianos e o que se sabe o que se sabe o que se sabe é que sabe por que eu vi é que a casa do do Rony Lessa no condomínio é é uma casa totalmente incompatível com remuneração de um PM de um SPM reformado é uma casa de luxo uma casa imensa então se ele é um PM reformado não vive do salário de PM reformado de maneira nenhuma com essa casa que ele tem então ou herança de alguém é né ou então seus rendimentos são outros né ao que tudo indica rendimentos ligados a crimes né para ser proprietário de uma casa como a que foi mostrada agora há pouco na Globo News uma casa que foi totalmente vasculhada por agentes da Polícia Federal com aquelas camisetas pretas calça preta todos jovens subiram no telhado procuraram na caixa da água claro tentam achar a arma do crime mas evidentemente que um ano depois a arma do crime não estaria na casa né é até surpreendente que os criminosos continuassem morando no Rio de Janeiro né poderiam ter mudado de endereço poderiam ter saído do país né mas permaneceram ali hoje foram encontrados logo mais 11 horas da manhã coletiva de imprensa do Rio de Janeiro que será acompanhada aqui pela TV Somnic com mais detalhes sobre essa bomba essa bomba de hoje prisão do assassino de Marielle e a grande bomba é essa o cara mora no mesmo condomínio do Bolsonaro vivendas da Barra é claro que isso aí não quer dizer nada não quer dizer nada só quer dizer que são vizinhos então esse esse Rony Lessa tem o mesmo digamos assim potencial financeiro do Jair Bolsonaro para morar num condomínio como esse na Barra da Tijuca evidentemente que bom as pessoas estão perguntando aqui sobre as outras notícias e me perguntam a respeito desse fundo que o Deuteronel está tentando criar que já está sendo contestado evidentemente e perguntam se esse fundo não servirá para uma possível campanha do Sérgio Moro a presidente da república eu acho na minha visão Sérgio Moro nunca será presidente da república e nunca vai concorrer a presidente da república porque ele é um juiz a formação dele é jurídica embora não seja mais juiz o caminho dele que eu acho mais provável é o STF esse é o lugar reservado para o Sérgio Moro é a vocação dele ele não tem vocação política ele não será político não vejo nenhuma relação entre esse fundo e alguma campanha política não é isso eles não vão usar o dinheiro para isso bom na minha opinião eles não vão nem conseguir efetivar essa pretensão de ter uma fundação aberta com esses 2 bilhões e meio para implementarem políticas de combate à corrupção não é o papel do ministério público mas o ministério público é investigar e o executivo é que tem que levar à frente políticas de combate à corrupção etc essa pretensão do ministério público ter na frente de Deltan Dallagnol vai ser barrada pelo tribunal de contas pelo STF pelo Congresso e pela opinião pública uma reação muito grande e muito justa a essa pretensão da Lava Jato não é possível inclusive não está se cumprindo acordado no documento firmado entre a justiça americana a Petrobras e o ministério público o que a justiça americana determina é que esses fundos que ela estranhamente não quis receber mas ela determina que os fundos sejam depositados no tesouro nos cofres do tesouro nacional autoridades financeiras e não numa fundação de direito privado dinheiro público não pode ser usado para numa fundação de direito privado isso é um desvio é lamentável é inacreditável é inaceitável que uma autoridade do ministério público que pugna pela justiça que pugna pelo cumprimento das leis toma atitude como essa totalmente ilegal não sei com com que é poder um 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 promotor resolve ele mexer com um volume de dinheiro fruto de um acordo e sem cumprir o que está escrito no acordo por tudo isso essa fundação não vai ser efetivada não vai ser efetivada Rafael Pereira está perguntando se eu sei como a polícia chegou tudo isso vai ser esclarecido às 11 da manhã numa coletiva as informações até agora é que o Rony Lessa apontado como um matador matador de aluguel evidentemente que ele estava a serviço de alguém ele mora numa mansão lá na barra então o trabalho dele parece que é de assassino de aluguel o que se sabe é que ele começou ele começou Lucas Lua a sua investigação sobre o trajeto da Marielle a vida da Marielle e também do Marcelo Freixo três meses antes já foram encontrados também as suas pesquisas a respeito de uma submetralhadora que provavelmente foi a arma do crime e como essa prisão foi autorizada por juiz e tudo evidentemente que ele só autorizaria essa prisão diante de provas consistentes né e tudo isso vai ser detalhado às 11 da manhã não se acredita que às 11 da manhã já vai ser revelado o nome do mandante ou dos mandantes quem é que estava interessado em silenciar Marielle ou se era um aviso se era para amedrontar alguém Marielle era uma viradora de primeiro mandato será que não era um recado para dar medo do Marcelo Freixo esse sim que era que era e é um político visado um político conhecido e um político que estava à frente da CPI que atrapalhava a vida das milícias essa é uma das possibilidades a necessidade de Marielle ter sido um aviso para o Marcelo Freixo enfim todas essas coisas vão ser esclarecidas levou um ano para chegar ao matador ao motorista do carro agora a próxima etapa é o mandante quem foram os mandantes e qual foi a motivação por que matar Marielle qual é a 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 buraco do lume buraco do lume é uma praça no Rio de Janeiro usada por políticos de esquerda para comícios para prestarem contas de seus mandatos e era também onde Marielle Franco atuava como é um lugar de política de discurso se deduz suspeita-se que tenha sido um crime político o crime político era para matar uma política de esquerda uma política de PSOL Marisete Souza de Olinda Pernambuco olá Olinda Pernambuco hoje no decorrer do dia haverá vários desdobramentos a respeito havia várias manifestações preparadas para o dia 14 depois da manhã um ano do assassinato de Marielle e do seu motorista Anderson Gomes é claro que as manifestações serão maiores ainda com essa notícia de hoje preso o matador de Marielle o matador Rony Lessa apontado evidentemente até agora como suspeito mas com fortes indícios e mais detalhes ainda serão apresentados na entrevista coletiva às 11 da manhã o que é é o que chamou muito atenção foi Maria Maria Galeno perguntando o que houve foi preso matador da Marielle Franco Rony Lessa apenas reformado que morava no mesmo condomínio que Jair Bolsonaro condomínio vivendas da Barra condomínio de luxo ele morava numa mansão eu digo o Rony Lessa que totalmente incompatível com seus rendimentos a mansão está sendo vasculhada agora exatamente é o possível matador é o possível matador e o possível motorista do cobalt no qual estava o matador mas parece que há indícios muito concretos já se sabe aonde estava sentado o Rony Lessa estava sentado no banco traseiro e não no banco da frente no banco da frente só o motorista então a polícia sabe de detalhes que claro vão ser explicitados às 11 da manhã mas claro tudo aconteceu agora a duas horas a três horas a quatro horas tudo muito recente porém parece que são prisões na linguagem oficial são suspeitos não se pode afirmar agora esse é o matador porém os indícios são muito fortes e estão sendo vasculhados estão sendo alvo de busca e apreensão mais de 30 endereços de mais seis pessoas ligadas a esses dois prováveis participantes do crime claro que é uma quadrilha provavelmente quadrilha de milicianos porque o histórico é é farto em ex-PMs que se tornam milicianos no Rio de Janeiro ou PMs reformados ou PMs expulsos o Rony Lessa é um PM reformado teve parece que perdeu teve algum acidente não teve foi atingido por tiros por isso foi reformado e o outro que é o Elcio Queiroz foi expulso da PM então esse é o perfil de milicianos por coincidência o Elcio é Pereira de Queiroz o mesmo sobrenome do Fabrício Queiroz mas até agora ninguém falou nem o Ministério Público nem o Polícia Federal nenhuma informação até agora se trata da mesma família tem muitos Queiroz tem família Queiroz família imensa é uma coincidência não se sabe se esse Queiroz tem a ver com outro Queiroz o outro Queiroz tinha relação com o escritório do crime localizado ali na favela Rio das Pedras também ainda não se fez nenhum elo entre esses presos e a favela Rio das Pedras por enquanto tudo porém é muito recente tudo é muito recente mas hoje é um dia histórico é um dia que ficará marcado por por essa por essas prisões e pela repercussão isso vai repercutir no governo vai repercutir com o Sérgio Moro enfim todos os repórteres todos os jornalistas estão empenhados nessa nessa investigação São Luís do Maranhão meu abraço a São Luís do Maranhão estive há muito tempo uma cidade linda maravilhosa toda lembro dos azulejos lindos das fachadas de São Luís os azulejos portugueses e a outra marca de São Luís é a linguagem dos maranhenses é uma linguagem castiça eles falam português castiço bonito português português São Luís também se refere à base de Alcântara porque Alcântara faz parte ali praticamente de São Luís se bem que para chegar para chegar a Alcântara é uma ilha é uma travessia inclusive muito difícil muitas ondas muito turbulenta Davi Salgado e lá se localiza essa base de Alcântara que foi construída para desenvolver os projetos espaciais do Brasil como outros países tem os projetos espaciais já foi utilizada para vários lançamentos ali se usa para lançamentos satélites a quatro plataformas inclusive pode-se lançar mísseis de lá também há 20 anos os Estados Unidos tentaram uma parceria com o Brasil para ocupar essa base com seus projetos mas foi barrado esse não é esse celebro de Vino também como a Maria está dizendo também em Alcântara esse projeto foi barrado há 20 anos e agora está sendo retomado e vai ser anunciado durante a visita do Bolsonaro a Trump porém eu entendo que deverá passar ainda pelo crivo do Congresso como não passou a 20 anos foi submetido ao Congresso e não passou então não é um fato consumado de que os Estados Unidos realmente vão poder utilizar a base de Alcântara também não se sabe se toda a base de Alcântara há quatro plataformas de lançamento numa delas inclusive há um desenvolvimento de um projeto parceria do Brasil com a Ucrânia que é o projeto Ciclone é o foguete Ciclone não se sabe se nessa proposta toda a base será utilizada com as quatro plataformas será utilizada pela pela NASA ou ou apenas parte parte dela no entanto eu não acredito que o Congresso Nacional vai assinar embaixo esse acordo porque esse acordo já foi rejeitado pelo Congresso há 20 anos é bom a principal notícia dessa manhã meus amigos é a prisão do matador de Bariele Léo Martins pergunta se são assassinos laranjas olha aí é tal coisa aí é especulação eu não costumo comentar em cima de especulações em cima de hipóteses né nós temos que comentar os fatos um grande jornalista com quem aprendi muita coisa de jornalismo chamado Hamilton Almeida Filho dizia o seguinte não briga com a notícia o pior caminho é brigar com a notícia se a informação do Ministério Público da Polícia Federal é que foram presos dois maiores suspeitos de terem matado a Marielle sendo um deles o que deu os tiros o outro o que transportou o vava então não vamos brigar com essa notícia tá certo a notícia é essa vamos esperar mais detalhes né vamos juntar os fatos os fatos até agora ele morava no mesmo condomínio vivendo as da Barra onde mora Jair Bolsonaro quer dizer que é uma relação dele com Bolsonaro não são apenas vizinhos é é é miliciano até agora a Polícia Federal não informou vamos vamos ouvir na coletiva de imprensa às 11 horas se era miliciano qual é a notícia concreta com a qual não se deve brigar a casa onde ele morava é totalmente incompatível com a renda de um PM de um sargento da PM seja reformado né seja aposentado qualquer coisa é totalmente incompatível é uma mansão digamos é mansão para os padrões brasileiros é uma mansão por isso eu acho o seguinte quer dizer brigar com a notícia não leva a nada só leva a equipe se a gente quer seguir o caminho para chegar à verdade vamos ouvir vamos ouvir né o que a polícia está dizendo a polícia tem muita gente envolvida então se a gente imaginar que tudo é um complô aí fica complicado aí realmente é a tese do chacrinha eu não vim para explicar eu vim para confundir eu não vim para confundir eu quero explicar primeiro eu quero explicar para mim mesmo para entender e também explicar para todos né porque essa função do jornalista é explicar comentar mas não entrar em em teorias da conspiração em delírios porque esse não é o caminho da verdade toda teoria da conspiração é uma fake news embora nem toda fake news seja uma teoria da conspiração né mas toda teoria da conspiração é uma fake news então eu não vou me guiar por fake news não vou comentar em cima de fake news eu quero comentar em cima do que eu estou vendo do que eu estou lendo e do que estou percebendo também porque entram aí muitos elementos essa é a principal notícia do dia por isso resolvi fazer esse programa matinal o ideal mesmo é fazer um programa matinal um programa de manhã uma tarde e uma noite e hoje principalmente quando explorou essa notícia desde cedo está toda a imprensa nessa cobertura inclusive o jornalista Chico Otávio do Globo esse que foi atacado pelo Bolsonaro no posto de ontem que é o pai da Constância Rezende do Estadão cuja declaração foi deturpada e ela passou foi passou a ser atacada nas redes está sendo linchada nas redes sociais por uma declaração que ela não fez e que na entrevistação do presidente Bolsonaro existe uma conspiração para derrubá-lo do Estadão da própria Constância do Globo e o pai dela que é o Chico Otávio está assinando essa matéria publicada agora no site do Globo meu caro Ricardo Argiles a respeito da prisão do matador de Marielle Rony Lessa por enquanto suspeito mas com fortes indícios de que é a primeira vez que a polícia diz que é um suspeito de matador primeira vez até agora eram especulações e tudo e também é uma indicação muito forte de que foi um crime político de que a motivação foi política devido ao nome da operação Buraco do Lume Lume uma construtora do Rio de Janeiro que faliu quando tinha já aberto um buraco para a construção de um prédio aí em cima do buraco foi feita uma praça mas ficou o nome Buraco do Lume e a praça onde políticos de esquerda costumavam fazer comícios costumavam prestar contas dos seus mandatos quem criou essa tradição foi o senador e o senador Brasileiro Palmeira que foi o orador daquela famosa passeata dos 100 mil em 1968 bem então esse buraco do Lume era usado por Brasileiro Palmeira e passou a ser usado também por Marcelo Freixo passou a ser usado pela Marielle Franco e o nome indica que a Polícia Federal suspeita de motivação política enorme outro tipo de motivação como se suspeitava que ela estaria atrapalhando os negócios das milícias como era vereadora recente quem atrapalhava mesmo as milícias era o Marcelo Freixo com quem ela trabalhava antes de ser de ser vereadora então o provável é que tenha sido um aviso para o Marcelo Freixo mas não se sabe não se sabe ainda os fatos concretos são esses que eu já expliquei para vocês às 11 da manhã vamos ter uma outra live na TV Sounique acompanhando a coletiva do Ministério Público da Polícia Federal porque a Polícia Federal entrou nessa investigação para investigar a investigação a investigação estava sendo feita pela Polícia Civil do Rio de Janeiro que se encontrava dificuldades e a Polícia Federal entrou no caso e já trouxe esse resultado de hoje preso Rony Lessa provável matador de Marielle preso Elcio Pereira de Queiroz Elcio Vieira de Queiroz apontado como motorista do carro Cobalt onde estava o assassino os dois estão presos nesse momento seguem busca e apreensão em mais de 30 endereços de mais 6 suspeitos que fazem parte dessa quadrilha exatamente Ravel Pereira todas as prisões preventivas e que serão explicadas logo mais às 11 da manhã esses suspeitos devem estar sendo interrogados interrogados porque agora a pressão será para se chegar aos mandantes e a motivação o que se quer saber a partir do momento em que estão presos os envolvidos diretos quer saber a mano de quem porque são matadores profissionais provavelmente a casa em que morava o Rony Lessa é uma casa de luxo é o mesmo condomínio onde mora já é Bolsonaro vivendas da Barra a Bana pergunta se eu acho que podem chegar em Bolsonaro eu te dou a mesma resposta Bana eu não não posso falar em cima de hipóteses hipóteses em cima de conjecturas se podem se não podem se há se não há quem tem as informações é a polícia o ministério público eles estão lá com a mão na massa nós estamos recebendo então qualquer conjectura é inútil não não leva a nada eu dizer ah eu acho que vão chegar ah eu acho que não vão chegar porque não tem nenhum elemento nem nem para dizer que há algum elo com o Bolsonaro né pode morar eu posso ter um vizinho assassino não quer dizer que eu seja amigo do assassino tá certo então eu acho que não não podemos nos precipitar com esse tipo de especulação ele morava no mesmo condomínio não quer dizer que seja amigo do Bolsonaro o amigo do Bolsonaro é o Queiroz esse sabe é amigo do Bolsonaro há 30 anos etc esse outro é o provável miliciano que o Bolsonaro sempre elogiou o miliciano se sabe que o filho dele quando decora o miliciano se sabe tudo isso se sabe então essas são coisas concretas mas não adianta a gente a essa altura evidentemente que a ansiedade é muito grande ah mas será que tem ligação ah mas vou chegar nele ah o que vai acontecer com ele são são perguntas mas são perguntas ainda sem resposta vamos vamos aos poucos né primeiro estão presos né acusações tem que ter muitos detalhes onde estava sentado as pesquisas que ele fez quer dizer esse Rony Lessa né pesquisou durante muito tempo os trajetos da Marielle não é ele não é aliado da Marielle para se encontrar com a Marielle porque ele queria saber os trajetos né então né isso aí se sabe então há indícios de que ele será assassino há indícios de que o motorista mas não há indícios ainda de nenhuma ligação com o Bolsonaro com a família Bolsonaro poderá haver poderá não haver vamos aguardar não vamos nos precipitar porque a precipitação não não é elucidativa então meus amigos essa foi uma edição especial da TVS Unique como sempre eu estou junto da notícia Milton Nascimento diz que o artista tem que estar onde o povo está e o jornalista tem que estar onde a notícia está porque todo jornalista é um repórter né o que move principalmente o jornalista ou repórter é a curiosidade eu tenho a mesma curiosidade de vocês para saber das coisas 11 da manhã coletiva de imprensa com mais detalhes sobre o assassinato de Marielle que finalmente está chegando a um ponto de conclusão não é ainda uma conclusão mas estamos muito perto disso esses dois nomes estão fortemente envolvidos e a partir deles se pretende chegar ao mandante ou aos mandantes e a motivação do assassinato muito obrigado Rafael Maria Ana muito obrigado Soraya Santana eu volto às 11 da manhã para acompanhar a coletiva todo dia de hoje será voltado para o esclarecimento do assassinato de Marielle Franco Lucas Lua conto com vocês por favor compartilhem por favor se inscrevam por favor visualizem e acompanhem sempre a TV Sonique muito obrigado e até logo mais Altyaz çekim e acompanhem ussi E aí Obrigado.